Olá pessoal, vocês já ouviram falar em ameba que come cérebro? Não? Então fique comigo que após a vinheta eu vou mostrar para vocês. Vem comigo e solta a vinheta! É isso aí pessoal, eu sou o professor Dedé, professor de biologia aqui do Dasculos, mais conhecido como o Toninho da bio. E na aula de hoje nós vamos falar sobre reino protista, dos protozoares, professor? Também, porque os protistas não incluem apenas os protozoares, mas também as algas. Mas eu vou mostrar para vocês nesse primeiro momento a ameba comedora de cérebro. Vem comigo! Olha só pessoal, nós estamos aqui visualizando a ameba comedora de cérebro da espécie Naegleria folheri. Esta ameba, este protozoário, vive em águas com temperaturas em torno de 50 graus céus, então são águas um pouco mais quentes, águas um pouco, falam assim, de ter mais. Esta ameba, ela entra pelo nariz, pelas fossas nasais e por meio do nervo olfatório alcança o sistema nervoso central. Em 97% dos casos, o indivíduo é levado à morte. Olha a alta taxa de fatalidade deste protozoário, que causa uma meningoencefalite aguda. Opa! Meningoencefalite é a inflamação das meninges e do encéfalo, levando então o indivíduo muitas vezes ao óbito. Amedronta, principalmente, população norte-americana e também já tivemos casos na América do Sul, na Argentina. Então está aí a ameba comedora de cérebro. Ameba que é um protozoário. E se é um protozoário? Opa! Fazem parte do reino protista! Vem comigo, produção! Vem para o quadro. Olha só o que o Toninho da Bio trouxe para vocês neste dia. Trouxe uma ameba. Ó, ameba comedora de cérebro, mas não se assuste. Nós temos outras amebas de vida livre, né? Muito bem, sem causar nenhum dano. Temos a intamoébistolite, que causa amebismas, mas é bem mais tranquila, né? Comparado com essa ameba comedora de cérebro. Nós temos aqui o paramécio, bonitinho. Nós temos aqui um flagelado e aqui algumas algas. Olha que bonito, de ambiente aquático. Volta aqui agora, produção. Vamos falar então do protista. Quando se fala em protista ou protoctista, nós pensamos somente nos protozoários, né? Protista, protozoários. Então você já sabe que o reino protista inclui as algas e os protozoários. Cuidado, pois as algas azuis ou cianobactérias fazem parte do reino monera. É isso mesmo. Então vamos lá, falando das características gerais dos protistas. Não estou falando dos protozoários. Dos protistas como um todo. Olha só. Eles são eucariontes. O que quer dizer isso mesmo, professor Dedé? Ah, são organismos que apresentam núcleo organizado por conter carioteca, por conter um envoltório nuclear. Então tem um núcleo delimitado por essa membrana, um núcleo organizado. Tudo bem? Então são eucariontes. Estão dentro daquele domínio eucariar. São unicelulares ou pluricelulares. Olha só. Se eu for classificar apenas os protozoários, os protozoários são exclusivamente unicelulares. Já as algas são uni e pluricelulares. Beleza, galera? Microscópicos ou macroscópicos. Então os protozoários são microscópicos. Já algas. Existem algas microscópicas, principalmente as que fazem parte do fitoplancton. E temos as algas talófitas. Olha só. Essas algas aqui são algas talófitas. Formam talos. Beleza? Autótrofos ou heterótrofos. Quando eu pego os protozoários, os protozoários são exclusivamente heterótrofos. E as algas são autotróficas. Isso. Muito bem. E eu encontro os protistas isolados, coloniais, de vida livre. Agora, tem protozoários, protozoários que são parasitas. Tem protozoários que são comensais. Tem protozoários e agora algas que são mutualísticas. É, professor. É, você não lembra de líquens, associação entre algas e fungos? Mutualismo. Cupim e triconinfa. Cupim é um inseto. Isso. Agora, o triconinfa é um protozoário. É uma relação mutualística. Está vendo? E tem vários habitats. Beleza? Acompanhe então comigo que nós vamos ver aqui os protozoários. Isso. Proto quer dizer primeiro, primitivo. Zoários quer dizer animais. Então, achava-se que esses organismos eram animais. Então, daí ficou animais primitivos. Porém, nós sabemos que não fazem parte do reino animal. E sim do reino protista. Vem comigo. De acordo com a estrutura de locomoção, nós vamos classificar os protozoários em, primeiramente, sarcodine ou risópodo. São aqueles que locomovem e capturam o alimento por meio de pseudópodos ou falsos pés. Como esta bonita amebinha que vocês estão visualizando aqui, ó. Beleza? A intamoébastolítica, que é uma parasita. Causa uma doença conhecida como amebíase. Beleza? E a intamoébacole. Isso, que é uma comensal. Depois nós temos uma segunda classificação, que são os mastigóforos. Mastiga o chicote, fora o portador. Portador de chicote. E apresenta flagelos, isso, para locomoção e também captura de alimento. Coloquei aqui um flagelado aqui para vocês, que bonito. Quais são eles, professor Dedé? Ah, nós temos o tripanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Nós temos a leishmania donovani, que causa leishmaniose. A giardia lambra, que causa giardíase. O tricomonas vaginadas, que causa tricomoníase. Isso, assunto esse tratado em programa de saúde. Temos os protozoários ciliados. Opa, coloquei um aqui também, o paramécio. Opa, um protozoarinho de vida livre, que apresenta cílios para locomoção e também captura de alimento. Temos dois exemplos de ciliados. O paramécio, o caudato e o balantídeum coli. Balantídeum coli, que pode causar no homem uma doença conhecida como balantidiose. E temos o esporozol apicomplexa. Aqui eu chamo a atenção, pessoal, por ser uma classificação em que os organismos não apresentam estrutura para a locomoção. Todos são parasitas, como por exemplo, o plasmodium vivax, que causa malária, e o toxoplasma gondi, que causa a toxoplasmose. Então, portanto, os protozoários são classificados de acordo com a estrutura de locomoção em quatro tipos. Podemos dizer assim, né? Os sarcodíneos, os flagelados, os ciliados e os esporozol ou apicomplexa. Muito bem. E aqui alguns exemplos de protozoários. Nós temos aqui uma ameba, apresentando aí os seus pisiodópodos. Nós temos aqui a gerdia lambra com seus flagelos. E nós temos aqui um bonito paramécio com seus cílios. Muito bem. Pessoal, falar em protozoário é falar em vacúolo pulsátil. É uma organela que nós vamos encontrar em protozoários de água doce. Por isso aí, protozoários dulcículas, protozoários de água doce. Protozoários de água salgada não apresentam vacúolo pulsátil. Por que, Antônio? Olha só, quando eu pego essa ameba, aqui nós encontramos o vacúolo contrátil. Protozoários de água doce vivem em meio hipotônico em relação ao seu interior. Então eu falo que a ameba é hipertônica em relação ao meio. Se a ameba é hipertônica em relação ao meio, constantemente esta ameba vai ganhar água por osmose. Isso, olha só que bonito, por osmose. E ao ganhar água por osmose, o excesso de água é bombeado para fora do protozoário pela contração do vacúolo pulsátil ou contrátil. Então quando o protozoário contrai esse vacúolo, ele elimina o excedente de água. Faz com que uma das funções do vacúolo seja a regulação osmótica. E com a eliminação do excedente de água, acaba também havendo a eliminação de excretas, de produtos do metabolismo. Então nós falamos que o vacúolo pulsátil tem duas funções nos protozoários dos ciclos. Regulação osmótica e excreção. E somente protozoários de água doce apresentam vacúolo pulsátil porque vivem em meio hipotônico. Isso mesmo, parabéns. E aí também falando sobre a fagocitose, o englobamento de partículas sólidas. Então mostrando aqui uma ameba, a partícula sólida a ser englobada por meio de pisiodópodos, que são expansões do citoplasma, englobando a partícula para que esta seja digerida. Muito bem. E falando também do paramécio. Por que eu coloquei aqui também o paramécio dentro dos protozoários? Porque o paramécio ele apresenta dois núcleos. Olha só, um micronúcleo e um macronúcleo. Chama atenção para o micronúcleo, porque o paramécio reproduz por bipartição, mas o paramécio também realiza conjugação. Então o paramécio vem, encontra um outro paramécio, olha que bonitinho, e eles trocam material nuclear por meio do micronúcleo. Então o micronúcleo está relacionado com a reprodução no paramécio por um processo chamado de conjugação, que nós também estudamos lá no reino Monera, quando falamos de bactérias que fazem conjugação. Muito bem. E aqui mais uma vez o vaculo contrátil, olha só. E o vaculo contrátil, se ele está presente no paramécio, o que você pode afirmar? Que o paramécio é um protozoário docícola, de água doce. Porque os protozoários de água salgada não apresentam vaculo pulsátil. Muito bem. E aí nós temos algumas protozooses, só citando aqui para vocês, né? Doenças causadas por protozoários. Protozoários que podem ser de vida livre, podem ser comensais, podem interagir-se de forma mutualística, como o triconinfa colares, que vive no tubo digestório de cupins, numa relação mutualística. E temos os protozoários que causam doença. Doença de chagas, leishmaniose, giardíase, tricomoníase, amebíase, malária e toxoplasmose. São algumas doenças causadas por protozoários, que fazem parte do reino protista. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho das algas. Olha só as características das algas, pessoal. O pluricelulares. Quando são pluricelulares ou multicelulares, podem formar talos, porém são avasculares. Ó, que informação importante é esta. Não apresentam vasos com dor de seiva. Podem viver em água doce, em água salgada, em ambientes terrestres, porém úmidos. Muitas delas em relações mutualísticas com fungo, algas e fungos, formando o que nós chamamos de líquens. São autótrofos fotossintetizantes. Presença de cloroplasto com clorofila, né? Aqui A, B, C, E ou D e outros pigmentos acessórios, como eritrofila, cianofila, xantofila, né? Carotenoides. E parede celular e celulose, que é podendo apresentar a Iagar, carreginina, carbonato de cálcio, alginato e sílica, de acordo com a classificação, o tipo de algas. Que na nossa videoaula hoje, não vamos entrar em detalhe com relação à classificação de cada alga. Mas assim, apenas citar como as algas são classificadas. Aí eu fiz esse mapinha mental aqui, para que você possa familiarizar com esses termos. Então nós temos aí as clorófitas, opa! Que são as algas verdes, ancestrais dos vegetais. Algas verdes, que tem lá a uva ou alface do mar, muito comestível, né? É comestível, realiza metagênese ou alternância de gerações. As feófitas, que são as algas pardas, o mar de sargaço, formam verdadeiras florestas submersas, né? Nós temos as euglenófitas, chama atenção aqui, que são algas que apresentam flagelos. Algas que na ausência da luz, elas podem realizar fotossíntese. Podem ter uma alimentação heterotrófica. Quando tem luz, ela realiza fotossíntese. Na ausência de luz, ela faz fagocitose. Olha só que coisa interessante essas euglenófitas. E apresentam também vaculo contrátil. Nós temos as bacilariófitas, as diatomáceas, produzem o diatomito. As pirrófitas, ou algas cor de fogo. Algas essas que estão envolvidas com o fenômeno da maré vermelha. Olha só, pessoal. As rodófitas são as algas vermelhas. Mas não são as rodófitas que estão envolvidas com o fenômeno da maré vermelha. Olha só que coisa. E sim as pirrófitas, ou algas cor de fogo. Isso mesmo. Maré vermelha naquele processo que nós estudamos, naquela interação chamada de amensalismo. Isso bem. Isso mesmo. E as rodófitas, ou algas vermelhas, utilizadas muito na culinária oriental. Envolvendo aqueles bolinhos de comida japonesa. É isso aí. Muito bem. Classificação das algas. Importância das algas. Importância ecológica. Isso mesmo. Fitoplancton. Algas microscópicas compõem o fitoplancton. A maior quantidade de oxigênio que é liberado para o meio é devido à atividade destas algas e o seu processo fotossintético. Algas com relações mutualísticas com os fungos, como nós falamos, formando os líquens. Está aqui. A mensalismo, a maré vermelha. As algas utilizadas como alimento. Sushi, nori, sorvetes, cremes, espessantes, até mesmo de cerveja. Algas utilizadas na produção de filtros abrasivos e tijolos. No caso, a parede celular. No caso aqui, muito rica em diatomito. Nós temos na indústria farmacêutica, cosméticos, aquelas cápsulas de medicamentos. Até mesmo como supositórios. Certinho, pessoal? E aí, eu procurei deixar para vocês aqui no final um mapa mental. Olha só, nesse mapa mental nós temos um pouco mais de detalhe com relação a cada tipo de alga. Olha só, as clorófitas, as euglenófitas, as bacilariófitas, beleza? As rodófitas, as pirrófitas, as feófitas. Certinho, pessoal? Então, nós temos aí os exemplos de algas neste mapa mental que eu deixei para vocês. Tranquilo? Volta aqui, produção? É isso aí. Então, veja, na aula de hoje nós falamos sobre o reino protista. Claro, de uma forma bem resumida, apresentando para vocês um pouco dos protozoários e também um pouco das algas. Se você gostou, deixe seu like. Mas não deixe de inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho de notificação, sabe por quê? Aqui no Dascalos você tem diariamente videoaulas, você tem atualidades. Olha só, tudo isso pensando em você e numa excelente preparação para o Enem. Mas para isso, ative o sininho de notificação para receber, tá bom? Ó, e tudo é free, grátis. Olha só que beleza. E também você pode baixar o e-book que está aí disponível no final deste vídeo aí na descrição, tá bom? Galera, um abraço do Dedé e até! Valeu, pessoal!